achamos um lugarzinho aqui na serra para comer que tá louco é uma lareirinha lareira lareira lá lareira olha o cuidado com o cara que está tendo para produzir ali o hambúrguer, as coisas top olha o Rafa, estão levando, olha estão levando aqui show de bola o lugar bem naquilo lá fora está chovendo então o esquema é ficar aqui hoje, bem quentinho só se aquecendo? só lindo aqui e aí? tem que botar as correntes nas rodas? teria que ter né? e aí motora? como está? e aí? não sei pode dirigir na lei olha ali, olha a neve, olha a neve no monte é o problema não viu, vamos descer? eu digo assim vamos descer, mas tem que virar algum lugar não, não, descer não depois da estrada com neve depois da estrada com neve decidimos parar em um outro camping e demos uma sorte porque tem toda energia banheiro, lavanderia, tudo por dez filas e tem um bar aqui muito legal olha o tamanho da história tem uma lareira enorme exato a gente tava tomando um negocinho jantando e olha isso olha aí tá nevando de novo caralho tá que pariu olha as roupas tá nevando agora que a gente vai ter que ir lá buscar roupa agora olha isso e pijaminha saímos da janta pra ver a neve chique, ó chinelão isso também é inacreditável olha só que loucura vai, quando que tu pensou que tu ia andar de pijama na neve, hein? e do carpinteiro vai, vamos fazer, Débora um conto de fada é o carpinteiro pra vinho em casa tá na sem dinheiro tá lá tentando dentro da van aqui, ó tá na 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 tinha que botar musiquinha e aí? nevando de novo aqui tamo acampando haha foi uma surpresa hoje aham só vamos acordar aqui, já são oito horas só tá nascendo e a gente se lascou tá tudo congelado tá tudo congelado dá um olhado tá muito lindo mas tá complicado não sabendo que era que a gente vai sair porque vamos ter que esperar descongelar pelo menos pelo menos não tá nervoso tá muito bonito lindo, lindo, lindo e aí e aí e aí e aí e aí e aí O solzinho que tinha já sumiu Não vindo nada e começou a nevar de novo Aqui agora está a menos 3 graus Com sensação de menos 9 A gente ligou a van Para dar uma esquentada Mas A gente está na torcida de que pare de nevar Para a gente poder sair E derreter depois Depois que derreter a neve Estamos aqui Sendo celebridades Obrigado Onde vocês estão? Obrigado Obrigado Muito obrigado Tchau Tchau Agora o sol saiu Continua levando um pouquinho Saímos para mais algumas fotos E vídeos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto